Pessoal, chegamos de Mari para João Pessoa 45 minutos de viagem, 50 minutos Mas chegou aqui o trânsito para Ô, paraíba boa É Zé Maranhão que morreu Foi tantos governadores que morreram aí, pessoal A gente nem lembra mais quantos Chega em João Pessoa Duas pistas para um milhão de carros Porque, pessoal, se juntar aqui, ó Se juntar, praticamente Campina Grande, João Pessoa Pega isso aí Campina Grande, João Pessoa, Bahia Cabedelo, Santa Rita Tem um milhão de carros Aí imagina 50 mil carros Chegando em João Pessoa 30 mil carros Olha aí como é que fica aí, ó A BR totalmente parada Ô, paraíba E tem espaço, ó Fazer quatro pistas Mas ninguém faz, não Ninguém faz É bom, governador, hora dessa aí, né, João Azevedo Tu passando por aqui, João Tu dizia, ô governador safado Esse daqui desse estado Tá chamando tu mesmo de safado É Ah não, governador sou eu Aí vem, João Azevedo Quatro anos do teu governo Você não fez Era para fazer quatro pistas Entrando aqui em Santa Rita Bahia, entrando em João Pessoa Nessa região aqui Quatro pistas indo Quatro pistas saindo de João Pessoa Olha aí pessoal Isso é uma falta de vergonha Olha Olha os carros lá em cima Olha lá Desce Chupa essa manga Faz o L aí, ó Cadê algum acidente Cadê, acidente não Cadê que o Bolsonaro fez alguma coisa Lula não vai fazer também Cadê que o Bolsonaro fez Bolsonaro não fez Quatro anos A Dilma não fez Lula não fez Tá aí, ó Nossa Paraíba é abandonada É entrega os cachorros Olha aí Cadê aí Mostra aí, ó Aqui tem espaço Fazer quatro pistas de um lado Quatro pistas do outro Se não fizer Ideniza Um juiz macho aí Pra dizer assim Não construam A vinte metros da BR Nós somos paraibanos Entrando em João Pessoa A gente passa por essa vergonha Essa falta De trabalho Dos políticos Dos senhores deputados Federais Aí em Brasília Deputados estaduais Isso é uma vergonha Seu governador É Zé Maranhão morreu Duplicou Mas aqui entrando na cidade Teria que fazer igual a Natal Olha Natal Olha Recife Quatro pistas saindo Quatro pistas chegando E João Pessoa É aqui Essa esculhambação Mas carro do físico tem, ó Carro passa aqui Com um saco de feijão Que eles vão cobrar Parar um saco de feijão Aí Olha o físico aí, ó Carro do físico tem Aí Pra cobrar um saco de feijão De um pobre Saindo da roça Não é Até o gado Agora que for vendido Tem que pagar imposto É o Brasil É o Brasil Obrigado aí Lula Também Pelo imposto solar Que nós vamos pagar Muito obrigado Deus abençoe Deus não dê mais A gente dá pro governo Isso aí é uma foto de descaso Aqui na Paraíba, pessoal Olha aí, ó José Verde O senhor em quatro anos O senhor não fez, ó Merecem fazer quatro pistas Chegando Em Santa Rita Pra João Chegando de Campina Grande Em Santa Rita Baiei, ó Aqui já é Baiei, ó Olha aí, pessoal Falta de vergonha Dos nossos políticos Foi encerrar esse vídeo Tchau, 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 tchau Deixa aí seu like, pessoal Diga aí Diga aí se isso acontece Na sua cidade Onde é que você mora Você que mora No Calhau Lá em Recife Você que mora Na Feira do Rato Em Maceió Isso aí acontece Em Maceió, pessoal Fala aí pra gente Deus abençoa Deus abençoe E aí você aí de São Paulo Rio de Janeiro Olha aí, ó João Pessoa Uma cidade com oitocentos mil, é? Oitocentos mil habitantes Aqui em João Pessoa Santa Rita Baiei Da oitocentos mil pessoas Aqui, ó Não tem BR Chegando na cidade Quatro pistas saindo Quatro pistas chegando Então isso é um descaso político A gente passa por isso Todo dia Chupa essa manga aí Carro do Fisco tem, ó Pra cobrar imposto tem Compartilha Faz o like Deixa o like Faz o L Faz o B de Bolsonaro E tchau